Bem, o meu livro é resultado de uma cobertura de 29 dias realizada pelo jornal Zero Hora, do qual eu fui enviado especial à região do conflito, pouco mais de, ou cerca de, quase um mês após o atentado de 11 de setembro. Eu desembarquei em Paquistão, país vizinho do Afeganistão, em 7 de outubro de 2001, e saí de lá no dia 4 de novembro de 2001, tendo percorrido todas as regiões do país, tendo chegado à fronteira com o Afeganistão e entrevistado militares, diplomatas, líderes religiosos, pessoas comuns, refugiados afegãos, que tiveram a possibilidade de me dar um painel bastante rico do conflito que se desenrolava lá. Brevemente, o Afeganistão é um país criado no século XVIII como uma espécie de estado tampão entre os domínios britânico e russo na Ásia Central. É um país que hoje tem uma área de 652 mil quilômetros quadrados, que é o dobro do Vietnã e 10 vezes o Sri Lanka, com uma população de 25, praticamente 26 milhões de habitantes, esses dados são de 2001. É um país muito pobre, como indica a expectativa de vida, 43 anos para homens e 44 anos para mulheres. A taxa de alfabetização de adultos é de 36%. O seu vizinho, o Paquistão, que é um país maior, tem 804 mil quilômetros quadrados, praticamente, com uma população de 134 milhões de habitantes, com uma expectativa de vida mais alta. 61 anos para homens, 60 anos para mulheres, uma taxa de alfabetização levemente mais alta, de 40,9%. Qual a relação entre esses dois países? Em primeiro lugar, existe uma identidade étnica entre os dois. 38% dos afegãos e 8% dos paquistaneses são patanes, uma etnia presente dos dois lados da fronteira. A maioria dos patanes do Paquistão está concentrada na fronteira com o Afeganistão. Além disso, os dois países têm uma identidade religiosa, suas maiorias são muçulmanas sunitas, a linha majoritária do islã do mundo inteiro. Eles têm uma identidade linguística, que tem a ver com o idioma pastu, falado pelos patanes, dos dois lados, e uma identidade política. A fronteira traçada no século XIX pelos ingleses, no final do século XIX, é uma fronteira que atravessa uma grande, extensa região montanhosa. Ela é mal delimitada, mal definida e até hoje não é reconhecida pela Afeganistão. Esse país, ele viveu 30 anos de intervenção no final do século XX. Em primeiro lugar, houve uma invasão soviética, que durou praticamente 10 anos, de 79 a 89, durante a qual, no contexto da Guerra Fria, o Paquistão forneceu armas, dinheiro e logística para os guerreiros que lutavam contra a ocupação soviética, chamados mujaridim, ou guerreiros santos, uma tradução aproximada. Guerreiros que lutavam pelo Islã, pela expulsão dos infiéis da terra do Islã que seguiu a Ferencão. De 89 a 94, o país, após a saída dos soviéticos, viveu uma guerra civil na qual o Paquistão sustentou uma das facções, um partido chamado Isbe-Islã, que em urdo, em pasto, significa partido do Islã, de um líder chamado Ubudim, Hekimachar, que continua operando hoje no Afeganistão. A partir de 94, essa guerra civil tem fim com a preponderância de uma nova corrente que surge a partir das tribos padrões do sul, chamada Talibã. Talibã é uma palavra que vem do árabe, que designa o plural de estudantes religiosos. Essa corrente era dirigida por um mulá, um líder religioso de aldeia, analfabeto, veterano da guerra contra a União Soviética, chamada Mulamoram Edomar, e esse grupo teve desde o início o apoio do Paquistão.